Termina amanhã a CPI dos pedágios na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados oposicionistas Antônio Mentor e Gerson Bittencourt estão insatisfeitos com o relatório oficial e vão apresentar um voto em separado, ou seja, um texto alternativo, mostrando que o modelo de concessão das rodovias estaduais prejudica os motoristas que utilizam as estradas de São Paulo. Os deputados apontam também que o texto paralelo tende a não ser aprovado, porque a CPI tem ampla maioria de governistas que protegem o governo do estado. Para percorrer os 400 quilômetros entre a capital e Rio Preto, no interior do estado, o motorista gasta R$ 74,80. Já para Curitiba, no Paraná, que tem a mesma distância, o custo é de R$ 10,80. Essa diferença de quase 700% é devido ao modelo de concessão adotado pelo governo do estado. Esse modelo ganha a concorrência quem se propõe a pagar mais para administrar a rodovia, enquanto o governo federal escolheu o modelo onde ganha a concessão quem cobra o menor preço de pedágio. Atualmente, uma CPI está investigando os pedágios nas estradas paulistas. Os deputados Gerson Bittencourt e Antônio Mentor ficaram insatisfeitos com o resultado das investigações e apresentaram um relatório alternativo, que conclui que as tarifas estaduais poderiam ser até 49% mais baratas. A investigação paralela também descobriu outros pontos questionáveis na concessão de rodovias em São Paulo, como índices de reajuste de tarifas desfavoráveis aos consumidores, fraude na instalação de cabines de pedágio e alta taxa de lucros das concessionárias. Nós temos irregularidades que foram constatadas no processo de licitação das renovias relativamente ao trecho que vai de Campinas até Mococa. Um único pedágio, quando a licitação exigia dois, isso é uma irregularidade que frauda a licitação. Então nós vamos mandar esse tipo de conclusão para o Ministério Público. Vamos mandar para o Ministério Público também a revisão das prorrogações que foram estabelecidas em 2006 com base absolutamente em cálculos irregulares e que trouxeram para as concessionárias lucros adicionais, veja o tamanho, de algo em torno de R$ 2 bilhões. Amanhã, o relatório final da CPI dos Pedágios será votada pela comissão, junto com o relatório alternativo. Segundo o deputado, a comissão é composta por sete governistas e dois oposicionistas, o que dificulta a aprovação do texto paralelo. Mas ele garante que a investigação não cairá no esquecimento, porque o resultado será apresentado à Justiça. Vamos mandar esses contratos para que eles sejam revistos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e vamos pedir para a Corregedoria de Administração do Estado de São Paulo para que abra procedimentos investigatórios para saber se agentes públicos tiveram participação nessas irregularidades que causaram prejuízos enormes para a população e causaram prejuízos também aos cofres públicos. De toda maneira, aprovado ou não o relatório, nós vamos fazer com que ele chegue às autoridades competentes para que continuem investigando e pulam os responsáveis, fazendo justiça para o povo paulista, que paga pedágio altíssimo aqui nas nossas estradas.